A CIDADE NO BRASIL 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 não querendo porque acaba sendo sempre tchá 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 vamos lá ver com música respirar igual sebe da maria Não há muito o que se falar quanto a esse espaço. Pois é. Agora vamos entrar para um passo que é esse. Vai ser de cortar o cabelo. Vai ser. Vai ser. Apostamos. Se vocês não pegarem rápido, ele vai apontar na cara assim do meu cabelo. Pega aqui. Não vou cair. A nada, pá.